Presidente Prabowo Subianto, o Supremo-Ministro, a tua visita ao Timor-Leste. O Supremo-Ministro, o Supremo-Ministro, o Supremo-Ministro, a tua visita ao Timor-Leste. O Supremo-Ministro, 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 o Supremo-Ministro muito com o Rai Barak, uma inauguração que é uma tomada de posse do presidente para um cerimónio capaz de ir para o Parlamento indonésio. Presidente, nós, não é discurso, não é? Mas é, não tem me batido, não é? Capaz, te batemos. Mas eu não quero ser presidente que nós o velharei para a família, o velharei para grupos. Nós atos servir e foi um dia que teve visita, um dia que teve visita, nós sempre colheia com nós. E até que não se bora, não se bora, esforça. ato, reduz, dia, problemas não é bem, onde loram, indonésia enfrenta. Quando vai as relações internacionais, não é, tem ali o marcar, indonésia, toma, apoia o Estado palestino, não é, e também os apoia. mas, não é, não é, não é, discurso oriental, para partidos, para a sociedade, para o povo, ato, morris, e a da manilara, para o velharei, riros malo, para o velharei, 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 para o desenvolvimento, indonésia, e toma, para o velharei,